Música Os sinos tocam, nos chamam a oração, ao encontro com Deus Um bom início de noite a todos vocês, queridos devotos, peregrinos de Nossa Senhora Aqui estamos nós na alegria de celebrar os mistérios de Deus em nossa vida Jesus é a origem da graça, é a fonte de todo o bem que vem de Deus Por isso aqui nos reunimos como filhos e filhas bem amados A nossa saudação sempre muito carinhosa e especial para você aí de casa Que nos acompanha na amizade, na oração e que nos dá esse especial privilégio De entrar na sua casa, de fazer parte da sua família Aqui nos reunimos como filhos e filhas queridos E já na primeira hora da nossa celebração Queremos dirigir a Nossa Senhora, a nossa prece, o nosso louvor O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela concebeu do Espírito Santo Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim, segundo a vossa palavra E o verbo se fez carne E habitou entre nós Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Oremos Infundi, Senhor, nós vos rogamos A vossa graça em nossos corações Para que nós que conhecemos pelo anúncio do anjo A encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho Por sua paixão e morte na cruz Cheguemos à glória da ressurreição Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso Amém É alegria de visitar Nossa Senhora E o Seu Santuário É alegria de estar aqui Em conexão com a graça Com a misericórdia Com a ternura de Deus E são muitas as intenções São muitos os motivos Pelos quais nós queremos rezar Você aí de casa Pode ligar pra gente 0300 210 1210 Ligue pra cá E nos faça saber Das suas intenções Dos motivos Pelos quais você quer rezar No início desta noite Como sempre fazemos De um modo muito especial Nós rezamos Por todas as intenções Que foram apresentadas No dia de hoje Diversos peregrinos De muitos lugares do Brasil Trouxeram aqui as suas intenções de missa E a nossa intenção É por todas as preces Apresentadas No dia de hoje Nos alegramos também Com o aniversário de casamento De Noêmia e Adelmo Esse casal celebra 50 anos De vida conjugal A nossa prece Por todas as famílias Faleceu hoje O missionário redentorista Padre Vitor Hugo Silveira Lapenta Padre Vitor Hugo Educou Incontáveis gerações De redentoristas Nós hoje O devolvemos a Deus Com muito pesar Mas sobretudo Com muita gratidão Por tudo aquilo Que ele significou Para a família redentorista Da província Nossa Senhora Aparecida Rezamos também Por todos aqueles Que faleceram Na graça de Deus Especialmente Por Maria Aparecida Marcelino Paz Acolhemos Os peregrinos Os romeiros Que vieram de longe De perto Especialmente Saudamos A rumaria Dos motoqueiros De Monte Alto Em São Paulo Durante essa semana Nós recebemos Muitas cartinhas Diversas famílias E pessoas Escreveram Para a gente Agradecemos A correspondência De Severina Manuel dos Santos Da cidade De Esperança Na Paraíba Antônia Maria Rosário Aqui de Aparecida Também nos escreveu Agradecemos O carinho Sempre muito especial Das nossas amigas Miriam E Nadir E Nadir Rosa Visgandra Recebemos Também a cartinha De Isabel De Almeida Vilela E Família De Minas Gerais E também De Paulo De Abuquerque Bezerra De Ceará Mirim No Rio Grande Do Norte Rezamos Você que faz Parte da família Dos Devotos E que não sem esforço Nos ajuda A construir A edificar Este grande santuário Na alegria De celebrar Cantemos Senhores Aqui o teu povo Que vem implorar Teu perdão É grande O nosso pecado Porém é maior O teu coração Toda igreja Senhores Aqui o teu povo Que vem implorar Está na cabeça Dizendo É grande Seguindo Ainda Comissão Boa Boa Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão santificadora do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos no amor de Cristo, já no início da nossa celebração, nós queremos uma vez mais nos colocar diante do Senhor com muita humildade. Reconhecendo as nossas fragilidades, a nossa indigência, nossos erros e pecados. Deus nos conhece profundamente. Mas Deus conhece sobretudo o nosso bom propósito, nosso desejo sincero de amá-lo, de servi-lo. E a quaresma começa com este grande convite. O convite à conversão, à transformação, à mudança de vida. É hora de deixar de lado o que em nós ainda não é de Deus. Por isso, com muita humildade, o nosso exame de consciência nos prepara para a misericórdia, para a ternura, para o perdão de Deus. Misericórdia, Senhor, misericórdia. Misericórdia, misericórdia, Senhor. Misericórdia, 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 Senhor, escuta o lamento e tem de nós compaixão. Ao povo da novo alento, a tua graça e perdão. Misericórdia, 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 misericórdia. Misericórdia Senhor, misericórdia Misericórdia Deus eterno e todopoderoso, cheio de ternura e de bondade tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna Amém Oremos Nós vos pedimos Senhor inspirai as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em nós comece e termine tudo aquilo que fizermos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos Amém Leitura do livro do Deuteronômio Moisés falou ao povo dizendo Vê que eu hoje te proponho a vida e a felicidade a morte e a desgraça Se obedeceres aos preceitos do Senhor teu Deus que eu hoje te ordeno Amando ao Senhor teu Deus Seguindo seus caminhos e guardando seus mandamentos Suas leis e seus decretos viverás e te multiplicarás E o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que vais entrar para possuí-la Se porém o teu coração se desviar E não quiseres escutar E se deixando te levar pelo erro Adorares deuses estranhos e os servires Eu vos anuncio hoje Que certamente perecereis Não vivereis muito tempo na terra Onde ides entrar Depois de atravessar o Jordão Para ocupá-la Tomo hoje o céu e a terra Como testemunhas contra vós De que vos propus a vida e a morte A bênção e a maldição Escolhe, pois, a vida Para que vivas tu e teus descendentes Amando ao Senhor teu Deus Obedecendo a sua voz E apegando-te a Ele Pois Ele é a tua vida E prolonga os teus dias Afim de que habites na terra Que o Senhor jurou Dar a teus pais Abraão Isaac E Jacó Palavra do Senhor Graças a Deus É feliz quem a Deus se confia Todos É feliz quem a Deus se confia Feliz é todo Feliz é todo aquele Que não anda conforme os conselhos dos perversos Que não entra no caminho dos malvados Nem junto aos zombadores vai sentar-se Mas encontra seu prazer na lei de Deus E a medita dia e noite sem cessar É feliz quem a Deus se confia Eis que ele é semelhante a uma árvore Que a beira da torrente está plantada Ele sempre dá seus frutos a seu tempo E jamais as suas folhas vão murchar Eis que tudo o que ele faz vai prosperar É feliz quem a Deus se confia Mas bem outra é a sorte dos perversos Ao contrário São iguais a palha seca Espalhada e dispersada pelo vento Pois Deus Vigia o caminho dos eleitos Mas a estrada dos malvados Leva a morte É feliz quem a Deus se confia Louvura a vós, ó Cristo Rei da eterna glória Louvura a vós, ó Cristo Rei da eterna glória Convertei-vos, nos diz o Senhor Está próximo o reino de Deus Louvura a vós, ó Cristo Rei da eterna glória Louvura a vós, ó Cristo Rei da eterna glória O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo Disse Jesus aos seus discípulos O Filho do homem Deve sofrer muito Ser rejeitado pelos anciãos Pelos sumos sacerdotes E pelos doutores da lei Deve ser morto E ressuscitar no terceiro dia Depois Jesus disse a todos Se alguém me quer seguir Renuncie a si mesmo Tome sua cruz cada dia E siga-me Pois quem quiser salvar A sua vida Vai perdê-la E quem perder a sua vida Por causa de mim Esse a salvará Com efeito De que adianta a um homem Ganhar o mundo inteiro Se se perde E se destrói A si mesmo Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Diante de ti Ponho a vida E ponho a morte Mas tens que saber Escolher Se escolhes matar Também morrerás Se escolhes viver Também viverás Então viva E deixe viver Escolher Diante de ti Diante de ti Ponho a vida E ponho a morte Mas tens que saber Escolher Se escolhes matar Também morrerás Se escolhes viver Também viverás Então viva Então viva E deixe viver As leituras de hoje Com muita beleza Mostram essa possibilidade Sempre muito especial De viver com Deus De estar junto dele E quando a gente Se aproxima de Deus A bênção A misericórdia A ternura Do Senhor Sempre Nos acompanham Mas Deus Deus nos convida Ele nos Não nos obriga A nada Por isso que A primeira leitura Nos apresenta Esse trecho belíssimo Do livro Do Deuteronômio Toda literatura Deuteronomista É marcada Por esse binômio Vida e morte Benção E maldição Mas a palavra De Deus É sempre O convite A vida Deus sempre Nos convida Para a sua Benção E a primeira leitura Nos lembra A beleza Do homem Que vive A sombra Do altíssimo Nos lembra A beleza Daquele Que recebe Abundantes Bençãos De Deus E que faz Frutificar Na sua vida A graça A ternura A benção Que Deus Nos oferece Nós vivemos Num mundo De Muitas escolhas Um mundo Diverso São muitas As escolhas Que cotidianamente Podemos fazer Escolhas Que Tem o poder De nos aproximar Ou de nos afastar De Deus Por isso Que o Deuteronômio Nos faz Essa pergunta Fundamental De que lado Você está Do lado Da vida Da benção Da fraternidade Da ternura Ou do lado Da morte Das trevas Do pecado Da maldição Essa pergunta De alguma maneira Representa Todo o espírito Quaresmal Desde ontem A liturgia Da igreja Nos convida A essa jornada Bonita A esse caminho Quaresmal Em busca De Deus É a Ele Que nós Buscamos É a Ele Que nós Queremos Encontrar E o grande O grande convite De Deus Ressoa em nossos Ouvidos De uma maneira Esperançosa Deus não quer Simplesmente Nos ameaçar Com a morte Nem com a maldição Ao contrário O livro Do Deuteronômio Nos convida A vida Nos convida A justiça De Deus A verdade Ao seu reino A fraternidade Ao bem comum Mas a escolha A escolha Vai estar Sempre Ao alcance Das nossas mãos E nós Queremos Escolher A graça De Deus Nós queremos Escolher O caminho Da vida É isso Que Em Jesus Tudo vai Ficar Definitivamente Claro O próprio Jesus Diz De si mesmo Eu vim Para que todos Tenham vida E a tenham Em plenitude Jesus É a revelação Plena Deste amor Deste convite De um Deus Que nos quer Junto Dele Porque junto Dele Junto de Deus A redenção É abundante A redenção É copiosa Basta que a gente Diga sim Através Dos nossos gestos Das nossas Atitudes Do nosso agir Nos aproximando Dele Da graça Da ternura Do seu amor No evangelho De hoje Abrindo Esse espírito Quaresmal Jesus Faz um Prenúncio Da sua Própria morte E se a gente Observar bem A gente vai Perceber Que Todos os Evangelhos Mostram O realismo Do sofrimento Da paixão E morte De Jesus Com muita clareza Em diversas Ocasiões Jesus Faz Prenúncios Da sua Própria morte Do seu Sofrimento Jesus Também é Consciente Da rejeição Que ele vai Inspirar Nos fariseus Nos mestres Nos doutores Da lei Jesus Jesus Caminha Jesus Da sai Da morte Da morte Qui E se afastam Do reino De Deus No evangelho De são lucas Está muito Claro Que os adversários De jesus São os adversários De deus Os adversários Do bem Comum Da justiça Da fraternidade Jesus tem consciência dos desafios que ele tem pela frente mas ainda assim no seu coração está a força que vem de Deus por isso que ele recomenda não apenas aos seus apóstolos e discípulos mas recomenda a todos os seus seguidores quem quiser vir a mim deve renunciar a si mesmo diz Jesus quem quiser ser meu discípulo deve tomar a sua cruz de cada dia porque a cruz é sempre símbolo da vida, da redenção, das abundantes bênçãos de Deus e essa passagem do evangelho de São Lucas é muito comovente porque ela nos mostra com clareza que Jesus não engana ninguém desde o início Jesus deixa claro que o seu caminho inclui a paixão, o sofrimento, a morte e a dor mas Jesus segue o seu caminho com esperança a esperança de quem anuncia o reino a esperança de quem é protegido e amado por Deus assim acontece conosco no nosso dia a dia nós também enfrentamos as muitas dificuldades do nosso dia a dia os desafios que temos todos os dias com a certeza com a certeza de que nenhuma tristeza nenhum mal nada é capaz de nos separar definitivamente do amor de Deus Jesus nos atrai para junto dele essa é a beleza da pregação de Jesus e esse poder de atração de Jesus representa todo o espírito da quaresma todo o espírito deste tempo bonito onde nós através do jejum, da oração, da caridade nós nos colocamos de fato a caminho no seguimento de Jesus assumindo as nossas dificuldades os desafios próprios os desafios próprios da nossa vida assumindo nossas dores e no nosso coração está sempre a certeza de que a graça de Deus não nos abandona a graça de Deus não nos abandona nunca ao contrário Deus está presente inclusive naquelas horas mais difíceis onde nós talvez não sentimos tão claramente a sua presença a sua força a sua graça mas ele está ao nosso lado desde o início do ano os evangelhos nos mostram a vida pública de Jesus o modo como ele assume a sua missão de promover o bem comum de curar os enfermos de anunciar o reino de Deus sempre com um convite a conversão e a mudança de vida esse convite agora se intensifica estes 40 dias que nos separam da Páscoa do Senhor são dias de consolação dias oportunos para vivermos de fato a graça de Deus e o povo brasileiro vive o tempo da quaresma sempre com muito entusiasmo na oração na meditação da via sacra na meditação dos mistérios dolorosos da vida de Cristo mas na companhia também da fraternidade e neste ano a conferência nacional dos bispos do Brasil celebra 60 anos da criação da campanha da fraternidade converter-se significa ser fraterno converter-se significa sobretudo ser irmão por isso que os bispos do Brasil há 60 anos nos propõem essa caminhada bonita na direção da fraternidade na certeza de que é possível construirmos com a graça de Deus um mundo melhor um mundo mais feliz para todos que é possível neste ano a campanha da fraternidade nos propõe um tema muito especial o tema diz assim fraternidade e amizade social e o cartaz da campanha da fraternidade mostra um pouco daquilo que é o nosso desejo o desejo de nos reunirmos como uma família ao redor de uma mesa uma mesa onde todos são irmãos onde todos vivem na graça e na ternura de Deus que estes próximos 40 dias sejam de fato para todos nós tempo de Deus tempo de oração tempo de caridade mas principalmente tempo de amizade social que Nossa Senhora nos acompanhe e nos inspire o bom propósito de seguir Jesus na esperança da alegria da ressurreição da vida nova amém assim seja amém assim seja de pé elevemos ao Senhor nosso Deus as nossas súplicas e após cada invocação nós vamos rezar juntos dizendo Deus de misericórdia ouvinos Deus de misericórdia ouvinos vivemos o tempo da misericórdia faze-nos experimentar a alegria de vossa compaixão e ai de sermos misericordiosos uns com os outros nós vos pedimos Deus de misericórdia ouvinos renovar nossa vida batismal neste tempo favorável ajudai-nos a compreender um pouco mais nosso batismo para vivê-lo com maior intensidade e fervor apostólico nós vos pedimos Deus de misericórdia ouvinos agora é a hora da conversão despertai-nos para a prática do bem da caridade da justiça de vosso reino para a oração e a penitência nós vos pedimos Deus de misericórdia ouvinos ó Deus Pai de poder e de bondade acolhei as preces que apresentamos a vossa solicitude e dai-nos a graça de construir como família de Deus um mundo melhor e mais feliz para todos tudo isso nós volopedimos por Jesus Cristo vosso filho na unidade do Espírito Santo Amém Apresentamos sobre o altar do Senhor pão, vinho e amizade é o nosso desejo de colocar as nossas vidas nas mãos de Deus Ofertório é também um momento de devolver a Deus parte daquilo que temos e somos os fiéis que estão aqui na igreja são convidados em processão a depositar suas ofertas nos cofres que estão nos corredores laterais da igreja e você aí de casa também pode colaborar conosco ligue pra gente 0300 210 1210 o mês de fevereiro já está avançando talvez você não tenha tido ainda a oportunidade de fazer a sua doação colabore conosco estenda a sua mão é a caridade que nos aproxima de Deus e do seu evangelho na alegria de ofertar cantemos os cristãos tinham tudo em comum dividiam seus bens com alegria Deus espera que os dons de cada um se repartam com amor no dia a dia Deus espera que os dons de cada um se repartam com amor no dia a dia no desejo de sempre repartirmos nossos nossos bens elevemos nossa voz ao trazer pão e vinho para o altar em que Deus vai se dar a todos nós os cristãos tinham tudo em comum dividiam seus bens com alegria Deus espera que os dons de cada um se repartam com amor no dia a dia Deus espera que os dons de cada um se repartam com amor no dia 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 Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor, olhai com bondade as oferendas que colocamos neste altar, para que, alcançando-nos vossa misericórdia, glorifiquem o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Todos os anos concedeis a vossos fiéis a graça de se prepararem para celebrar os sacramentos pascais. Na alegria de um coração purificado, para que, dedicando-se mais intensamente à oração e às obras de caridade e celebrando os mistérios pelos quais renasceram, alcancem a plenitude da filiação divina. Por isso, com os anjos e arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Osana, 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 osana nas alturas, bendito o que vem, em nome do Senhor. Osana, osana, osana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade, santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte enquanto esperamos a vossa vida. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes, vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso querido Bispo Orlando, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos, os religiosos, as religiosas, os catequistas e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Rezamos pelo nosso confrade, padre Vitor Hugo Lapenta, falecido hoje, e por todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tem de piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Amém, amém, amém. Amém, amém. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz Provai e vede como o Senhor é bom Feliz de quem nele encontra o seu refúgio Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno de quem treze em minha morada Mas usei uma palavra e serei salvo Agora o tempo se cumpriu O reino já chegou Irmãos, convertam-se E creiam firmes no Evangelho Agora o tempo se cumpriu O reino já chegou Irmãos, convertam-se Irmãos, convertam-se E creiam firmes no Evangelho Feliz aquele homem que não anda Conforme os conselhos dos perversos Agora o tempo se cumpriu Agora o tempo se cumpriu O reino já chegou Irmãos, convertam-se E creiam firmes no Evangelho Agora o tempo se cumpriu O reino já chegou Irmãos, convertam-se E creiam firmes no Evangelho Quem não entra no caminho dos malvados Nem junto aos zombadores vai sentar-se Agora o tempo se cumpriu Agora o tempo se cumpriu O reino já chegou Irmãos, convertam-se E creiam firmes no Evangelho Agora o tempo se cumpriu O reino já chegou Irmãos, convertam-se E creiam firmes no Evangelho Mas encontra seu prazer na lei de Deus E a medita dia e noite sem cessar Agora o tempo se cumpriu Agora o tempo se cumpriu Agora o tempo se cumpriu Irmãos, convertam-se E creiam firmes no Evangelho Agora o tempo se cumpriu O reino já chegou Irmãos, convertam-se Irmãos, convertam-se Irmãos, convertam-se E creiam firmes no Evangelho Oremos Ó Deus Ó Deus Todo-Poderoso Tendo recebido a benção do dom celestial Nós vos suplicamos Que ele seja sempre para nós Fonte de perdão Benção e salvação Por Cristo nosso Senhor Amém Como sempre fazemos As quintas-feiras Hoje é dia de rezar Pela sua família Pela nossa família Suplicando As abundantes bênçãos de Deus O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A paz do Senhor Reine em nossa família E o Senhor More em nosso coração Oremos A voz A voz Deus Pai Todo-Poderoso Com fervor E humildade Nos dirigimos Suplicando Pela família Abençoai-a E santificai-a Dignai-vos Enriquecê-la Com toda sorte De bens Concedei-lhe, Senhor As coisas necessárias Para que ela possa viver Dignamente Que vossa presença Ilumine a vida E os caminhos Desta família E que por vossa graça Ela corresponda Em cada dia A vossa bondade E vossos santos anjos Guardem a todos Por Cristo nosso Senhor Amém Gostaria de Mais uma vez Fazer O especial convite Para a décima sexta Romaria Nacional Do Terço dos Homens Nós vamos realizar Esta grande Romaria No último final De semana Deste mês Do mês de fevereiro Nos dias Vinte e três Vinte e quatro E vinte e cinco De fevereiro Nós vamos realizar Aqui em Aparecida Essa que é A maior Romaria Que o santuário recebe Por isso é muito importante Que os homens do Terço Façam a própria inscrição Acesse a Doze.com Barra Terço dos Homens Sem o seu cedilha E você vai fazer ali A sua inscrição O seu cadastro Como membro Do Terço dos Homens Fazer o cadastro Fazer o cadastro É muito importante Mas é também muito simples É verdade Que tem pessoas Que não tem ali Facilidade Com a informática Com os computadores Mas eu tenho certeza Que alguém lá na sua casa O jovem Seu filho Seu neto Vai inscrever você Para participar Dessa Romaria A inscrição É muito importante Porque entre os inscritos É que nós vamos sortear Os cinquenta homens Que vão rezar o Terço No altar central No dia vinte e quatro De fevereiro Inscreva-se A 12.com Barra Terço dos Homens Sem o cedilha E participe Participe da nossa alegria Participe Deste grupo bonito Que reza em família E que se aproxima sempre E cada vez mais de Deus As mulheres também são convidadas Porque nos dias Nove e dez De março Nós vamos celebrar O Terço das Mulheres E você pode se inscrever também As mulheres podem se inscrever Em a 12.com Barra Terço das Mulheres Ali nesse endereço No site do santuário Está a programação completa Desde a missa de abertura Incluindo todas as atividades Até a missa de envio Participe E viva a alegria De aproximar de Deus A sua família É isso que o Terço dos Homens Faz Aproximar de Deus A família Aproximar de Deus Os nossos filhos e netos Como sempre fazemos Como sempre fazemos Antes da benção final Vamos dirigir O nosso olhar Para a imagenzinha Querida de Nossa Senhora E uma vez mais Queremos dizer a ela Que nós somos de Deus Nós a ele pertencemos Queremos nos consagrar A Mãe Aparecida A Mãe Aparecida Ó Maria Santíssima Pelos méritos Pelos méritos De nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida imagem Aparecida Espalhais Inúmeros benefícios Sobre todo o Brasil Eu Embora indigno De pertencer ao número De vossos filhos e filhas Mas cheio do desejo De participar dos benefícios De vossa misericórdia Prostrado a vossos pés Consagro-vos o meu entendimento Para que sempre pense No amor que mereceis Consagro-vos a minha língua Para que sempre vos louve E propague a vossa devoção Consagro-vos o meu coração Para que depois de Deus Vos ame sobre todas as coisas Recebei-me, ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado Deu-nos por Mãe No ditoso número De vossos filhos e filhas Acolhei-me debaixo De vossa proteção Socorrei-me em todas As minhas necessidades Espirituais e temporais Sobretudo na hora De minha morte Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora E com vossa poderosa intercessão Fortalecei-me em minha fraqueza Afim de que servindo-vos Fielmente nesta vida Possa louvar-vos Amar-vos E dar-vos graças no céu Por toda a eternidade Assim seja Amar-vos Amar-vos Amar-vos-nos Graças a Deus Cantemos as glórias Amar-vos Amar-vos